Oi, Matheus, tudo bem? Tudo. E você? É... Tipo, essa aqui é mais uma série, sabia? É? É sério, eu juro. E por que tá fazendo esses barulhos estranhos? Porque a gente vai viajar pelo mundo. Pelo mundo? Aham. Mundo? Mundo! Mas eu tô ouvindo barulho estranho, eu tô com medo. É porque você é da Idade Média. Eu nunca ouvi esse barulho antes. É, você não conhece dinossauros. Eu sou da Idade Média, então. Você não sabia que existe dinossauros? Existe? Sério? Mas já existiu há algum tempo atrás. É, existiu, agora não existe mais. Ainda bem. Ainda bem. Mas agora a gente vai ter que passar por dinossauros. Ai, meu Deus, eu tô ficando com medo desses barulhos. É, então vamos? Vamos. Oi, gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês a segunda série de parkour com o Facecam junto com o Matheus. Fala aí, pessoal firmeza, aqui é o Matheus. Sim, galera. E como vocês viram aí no título, o nome dessa série é Viagem Pelo Tempo. Esse mapa aqui é muito da hora, a gente vai chamar Parkour Throne History, que é basicamente parkour durante a história, ou seja, a gente vai passar pela história da terra inteira. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. A gente vai passar pela história da terra inteira até chegar onde a gente vive e mais coisas, mais segredos que a gente vai ter que descobrir e várias coisas legais. Então vamos lá, Matheus? Bora, eu estou pronto. Vamos matar o Trossauro. Aqui fala algumas coisas e aqui também o Clicknick que fez esse mapa chamado youtube.com.br Clicknick64, ok. Aqui fala que a gente tem que ficar no Chunk 4, beleza? Então eu já coloquei aqui. Tem que ficar mesmo? Aham, por isso que tá ali, ó, uma névoa ali. Aham. Tá falando que tem que ser o Chunk 4, Matheus. Precisamos de vídeo. O meu tá no 6. Coloca no 4, então. Demorou, pus no 4. Beleza, então ok. Olha só. Caraca. Capítulo 1. A idade dos dinossauros. Mano, eles não calam a boca, velho. É, mano. Eita, preula. É pra gente seguir as placas. A gente tá em cima de uma cabeça de dinossauro, Matheus. Explica essa poção aqui na nossa mão. É pra gente se matar, olha só. Morri. Boa. Entendeu? É pra gente se matar. The End of Dinosauros. Se a gente é um dinossauro, então a gente taca essa poção. É, a gente taca nele pra poder matar ele. Será que a gente mata ele? Eu acho que a gente se mata. Ah, não dá pra gente ir, tipo... Mesmo eu tacando ali, ó. Eu me mato, tá vendo? Não, é pra fugir do dinossauro. É melhor morrer com poção do que comida por um dinossauro. É verdade, é verdade, né? Verdade, verdade, Matheus. Vamos pensar. Tá pensando, hein? Ele tá gritando aqui no meu ouvido. Vamos sair da cabeça dele. Essa é a cabeça dele? É a cabeça dele. Olha só aqui, ó. Os dentes. Ah, tem um dinossauro aqui. Corre. Corre. É por aqui, Matheus. Tem um dinossauro ali. Vamos lá. É pra gente escalar essas vinhas. Vamos lá. Então bora, só que eu tô com medo do dinossauro. Então cuidado, Matheus. Tá na cabeça dele, eu não sabia. Ó, checkpoint já aqui. Boa, checkpoint. Boa. Olha que legal, aparece na tela, velho. Sim, Matheus. Pô, tá evoluindo o negócio aqui. Tá evoluindo, velho. Só sério aqui. Opa. Ok, vamos indo aqui. Agora a gente tá passando por pele de dinossauros. Ai, que nojo. Ah, eu caí. Ah, vá. É mesmo? Sério, Matheus? Boa, dei TP pra você. Sou muito vida louca. Boa, por que você foi? Você é xarope? Porque eu queria ver o que tinha pra cá. Posso? Não pode. Ó, agora quero ver você pular naquela escada ali, vai. Caraca. Nossa, já toma, mano. Ah, eu caí, velho. Eu não consigo. Caraca, você é muito o quê? Por favor, termina a frase. É o quê? Você é muito o quê? Não sei. Você é muito boa. Eu falei isso? Eu não sei. Não, você ia falar. Ah, não! O que que você fez? Caquinha. Vai, volta. Vamos lá. Hã? Tá certo, não tá? Tá certo, ué. É, ué. A gente pôs pra cercas. Agora é aqui nessa trepadeira. Opa. Vamos lá. Opa. Subindo aqui. De boa. Isso. Caraca, a gente tá muito macaco hoje, velho. Tão macacão. Vamos lá. Indo por aqui. Boa. Boa. Isso é um macaco ou é um agarca? Não sei o que é, basicamente. Eu só fiz. Vamos lá. Jump. Jump. Goal down to neck. Tá falando pra gente vir aqui no pescoço, velho. Olha outro dinossauro aqui. Agora é um azul, velho. É um azul. Não, esse aqui é azul. Corre, corre. Corre. Fica aí, fica aí. Fica sambando aí na pata. Fica sambando aí no corpo do dinossauro. Samba, samba, samba. Go on, ok. Lily Pad Parkour. O que é Lily Pad? Lily? É. Não sei o que é Lily. Não sei. Pera, Lily Pad não é isso daqui? O nome disso daqui? Qual que é o nome disso daqui em português? Vitória Regia. Será que Lily Pad é o nome de Vitória Regia lá nos Estados Unidos? Não sei, será? Jump into... Pra gente pular dentro do vulcão! O que aconteceu? Oh my God! O que você fez? Mentei! Você pulou? Pula, Matheus! Espera. Eita, prela, calma, eu voei. Meu Deus! Tenta acertar o vulcano. Ah, eu caí na lava. Cadê você, Matheus? Aham. Que droga, mas você passou direto? Passei. Quando você cai na lava, você desce pra um lugar. Ai, meu Deus. Chegou. Eu tô num lugar chato. Oi! Ai, caraca, sumiu. Que doido! A gente mudou de tempo? Aham. Ai, agora a gente tá no gelo. A gente tá na era glacial, Matheus. Meu Deus! Mano, sabe onde a gente tá? No... Naquele... Qual que é o nome daquele filme, Matheus? A era do gelo! A era do gelo, Matheus! Eu tô... Eu tô... Ai... Tá muito frio aqui. Vai se aquece, Matheus. Eu tô de blusa. Tá muito frio. Meu Deus, que frio! Vai, meu abraço, Matheus. Ai, vamos esquentar aqui. Ai! Ah, Matheus! Sem querer. Capítulo 2. A era do gelo. Caraca, que doido, Matheus! Ô, como é que chama aquele bicho ali? É o mamute? É o mamute. Oi, mamutão! Nossa, que olho feio, cara. Que olho feio. Tá precisando de um tratamento, parceiro. Ai, eu já vi que caiu aqui. Pinguizinho, que bonitinho! Sim. Onde? Aqui na direita, olha. Ai, meu Deus! Eu não tinha visto que era um pinguim! Que bonitinho, pinguim! Ah, mano, eu tô chonada por esse mapa. Sério, Matheus. Tá muito lindo. Tá muito lindo esse mapa. Tá. Ai, meu Deus! Vai, Matheus! Isso, velho! Que barulho! Já começar aqui matando o Matheus, né? Pra não perder o costume. Uhum, me matou mesmo. Ah, poção, Matheus! Toma a poção! Ah, mas se eu tomar a poção, sabe onde eu vou nascer? Não, aí, ó. Pode tomar a poção. Boa, Matheus. Isso mesmo. Oxe, pode ficar que eu tava? Aqui tem um checkpoint. Aqui é tudo automático, Matheus. Pera, deixa eu entender essa poção aqui. Vamos lá. Poção estranha. Ok, vamos lá. Eita, caiu aqui. Caraca, esse parkour no gelo é difícil, mano. Errei. Errei, errei, eu pulo. Meu Deus do céu, isso aqui tá complicado. Sim. Eita! Pronto, caiu aqui. Pou, 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 falou. Ah! Pera, Matheus, onde a gente tem que ir, Matheus? Eu não sei, eu sei que eu tô no... Ah, caiu de novo, velho. Eu não sei pra onde a gente tem que ir, não. Socorro, Bibi. Aí, pronto. Matheus. A gente tá em cima do... Ele tá bravo. Ele tá bravo, você tá vendo? Ele tá bravo. Você fica aí coçando as costas dele. Olha o barulho que ele tá fazendo, ó. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, Matheus. Medo. Cadê você? Eu tô em cima do mamute. Eu tô aqui em cima, ó. Só que não sei pra onde ir. Ah, é pra cá. Pra cá, Matheus. Pera, deixa eu dar um TP, então. Ah! Droga, eu caí. Nossa, caímos, Matheus. Ok, vamos lá. Eu dei um TP, Bibi e caí, velho. Que coisa triste. De novo eu caí, velho. Tá difícil. Que coisa triste. Boa, Matheus. Mano, é só se matar, Matheus. Você vai nascer ali. Ah! Tá, osso. Calma, eu vou com calma agora. Eu juro, galera. Ó, eu não tô nascendo ali. Eu tô nascendo lá atrás. Por que você esqueceu de dar checkpoint? Ah, eu não dou checkpoint. Eu sou vida louca. Vamos lá. Ok. Boa. Caraca, velho. Oh! Oh! É impossível de pulo. Ah! Eu não vou aqui. Mano, agora tem que ficar onde? Morri. Morri. Tem que pular ali na gosma. Tem que pular na gosma, mano. Ah, não deu o pulo. É porque você tava debaixo. Você tem que tá... Ah! Matheus! Caraca, tá difícil. Calma. Tá difícil, mano. Vamos. Ah, eu odeio muito gelo, cara. Também. Pula na cerca. Que garoto. Boa, menino. É, boa. Vai. Isso. Assim. Aí. Cheguei aqui. É, elas gostam assim. Agora... Ah! Não! Fui sem querer. Que droga, velho. Dá TP. Dá TP. Foi mó difícil chegar aqui. Boa. Vai. Corre e pula direto a um, dois. Oh! Boom! Chegaram! Caraca, quase que deu certo, Matheus. Eu acho que a gente tem que pular daqui de trás, ó. Vai, tenta aí. Deixa eu ver. Oh! 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 Ah, você pula errado, Matheus. Você é muito burro. Não, eu fui quase. Você é muito burro, Matheus. Eu fui quase, eu fui quase. Mas eu saquei o que você fez. Saquei. Oh! Fuck! Ah, droga, velho. Vamos lá. Isso. Oh! Fuck! Oh, eu precisava apertar o botão ali. Deixa eu voltar aqui. Ah, caraca. Oh! Fuck! Pera aí. Oh! 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 Boa. Agora deixa eu ir, Matheus. Vai, pula direto. Boom, boom, boom. Boom! Ah, não! Boom! Psh! Não consegui. Calma. Meu Deus, mano. Calma. Vai, Matheus! Vai! Olha, tem que... Você é muito burro, velho. Você tá indo pra trás. Você tá indo muito pra frente. É, tem uma placa ali falando down. O que é down? É Shampson. É, Shampson. Down. É, Batman. Você tá indo diretão aqui, Bibi? Mano, eu não tô conseguindo quicar nesse daqui. Era pra gente estar quicando. Não, ó. Você tem que fazer assim, ó. Você tá me olhando? Hum. Filma eu aqui, ó. Daiane dos Santos agora, ó. Vai, Daiane dos Santos, Matheus. Pararam, pá, pá, pá e pá. Ah, por que não pulou? Não tá pulando, viu? Igual as minhas chatas, era pra me dar um pulão agora. Sim. Eu consegui pular até a placa. Olha aqui, não tá pulando. Isso aqui era pra tá pulando, não era? Era pra dar um pulão quando você tá lá em cima. Que bugado! Ó, deixa eu me matar. Ah, mano. Eu esqueci de dar o checkpoints. Calma aí, vamos... Caraca, mano. Ó, vai diretão. Pula um, dois... Aí, a placa... Ai, não tá pulando. Droga, era pra dar um kick da hora aqui, mano. Que doideira. Não tá a do Daiane dos Santos aqui. Era pra dar a Daiane dos Santos, não era? Sim, era pra nós dar um pulão. Calma, deixa eu tentar pela última vez. Vai. Ah, meu Deus. Vamos lá. Ah, caraca, eu bati a cabeça no negócio. Eu bati também. Que boa. Cheguei. Daiane dos Santos... Bang! Ah, é! Você tem que pular bem na hora que você chegar. Bem na hora que encostar no verde? Aham. Bem... Ah! Ah, o Matheus é muito ruim dar TP aqui. Foi quase, eu vi... Matheus não é Daiane dos Santos. Ainda bem. Vai. Oh! Vai, fica... Clica aí. Vai, volta. Fica indo, fica indo. Indo e voltando? É. Pra pegar impulso aqui. Vai. Mais um. Foi? Vai, Matheus. Ah, Matheus, não consigo. Tem que fazer um pulo doido aqui. Caraca, volta desde o começo, Matheus. Pera aí, deixa eu dar TP em você antes que eu morro. Tá, dá um TP. Oh, bate a TP, Matheus Monteiro. Oh, é assim, presta atenção, ó. Você tem que correr aqui, ó. Vai. Tá, aí você pula aqui e pula... Ah, não foi. Oh. Cara, é muito Daiane dos Santos isso aqui. Não tá dando, não. Não tá dando, é muito difícil. Só pra Daiane isso aqui. Oh. Ah, droga, eu pulei direto. Que mula. Caraca. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Mano, pra mim, pelo menos, foi muito fera. Eu curti pra caramba. A gente foi lá na era dos dinossauros e agora era do gelo. Eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Já deixa o seu like e se inscreve no canal do Matheus, que vai estar na descrição. Mano, apoia essa série. Por favor, mostra pra todos os amigos, porque quando um vídeo não vai tão bem, não pega tanta view, porque a galera não gostou, deixa a gente tão chateado e sem vontade de continuar. Então, por favor, apoia com like, comenta alguma coisa, fala, caraca, essa série tá muito da hora. É isso aí, um beijão pra vocês e... Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.